Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina e eu estou com o óculos de Femme, a nova fragrância de Paco Rabanne, que veio para trazer um rebuliço no mercado da perfumaria, brincando com sensualidade e alegria. E esse óculos aqui é um dos brindes dados na compra dessa fragrância lá na World Free. Então se você gosta de fragrâncias, quer conhecer ou já conheceu essa fragrância e quer comprar num lugar seguro, eu já começo indicando a World Free porque lá tem, além de miniaturas, tem também esse óculos aqui que vem com uma capa linda também, que você comprando Femme, você ganha esse óculos, né? Gente, é espetacular. É o mesmo óculos utilizado pela Robozinha. Mas antes da gente começar a falar dessa fragrância, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você me segue lá no Instagram, que é o Felipe Leal Perfume, já viu muito sobre Femme, a história da fragrância, as brincadeiras, os eventos que nós participamos recentemente, porque fizemos lá uma semana especial de Femme. Foi semana passada, né? Quando vocês viram esse vídeo, deve ter sido uma semana atrás que o evento aconteceu. Então hoje a gente vai falar dessa fragrância, né? A parceira do Phantom, quem conhece, o robozinho, né? Que você tinha até o aplicativo que podia mexer com ele. Essa aqui não, você não tem nenhuma conexão com o celular ou redes sociais como o Phantom tinha. Só que uma coisa melhorou bastante nessa fragrância. Além dela ser de metal, a Phantom é em plástico, ela também é uma fragrância refilável. Então, não tem muita lógica, né gente? Você compra uma fragrância dessa, pega a robozinha aqui que é espetacular, mas depois vai fazer o que com esse frasco? Joga fora? E agora não. Agora você tem a possibilidade de refilar e manter sempre aqui o seu frasco decorando, para as crianças brincarem e tudo mais. Mas essa fragrância traz algo diferente, né? Além de você ter essa questão do frasco ser diferenciado, um frasco em metal, refilável, né? Super divertido, conectado com a alegria, com algo festivo. Ter essa ideia do óculos, como eu falei, que você ganha o óculos agora na campanha, na Semana de Femme, na Rede World Free, vou deixar aqui o contato passando para vocês. E tem algo bem legal também, porque não é só algo aleatório. Você tem aqui uma conexão com o passado de Paco Rabanne, porque esse vestido que ela está usando aqui é um vestido icônico da primeira coleção de vestidos conceito, vestidos não usáveis, que Paco Rabanne lançou no mercado. Paco se iniciou na moda em 1966 com sua marca, e em 67 ele lançou a sua primeira coleção, que eram vestidos aqui em metal, em ouro, encrustados em diamantes, que traziam uma ideia bem moderna, bem à frente do seu tempo para aquela época. E hoje combina com o Femme por a questão do robô. Quando a gente fala robô, a gente sempre fala em tecnologia, em modernidade, em avanço. Então você tem aqui um vestido que foi à frente do seu tempo, esse vestido foi utilizado por modelos e atrizes do cinema, até Audrey Hepburn utilizou para um filme mais dançante, de comédia, muito interessante, que ela utilizou um dos vestidos de Paco, então para você ver toda a referência aqui. Então não é um robô de vestido à toa, né? O vestido faz menção ao passado de Paco Rabanne, e esse passado já se conectava com o futuro. E aqui a gente tem um robôzinho combinando tudo isso, trazendo dentro de uma fragrância maravilhosa. Bom, agora partindo para a fragrância, para o cheiro dessa fragrância, que é o mais importante. Aqui a gente tem, na saída, uma combinação frutada de manga, uma manga extremamente suculenta, envolvente, e a nota de bergamota, que vai trazer esse frescor radiante, para trazer esse lado suave, sutil, cítrico, envolvente, para a saída. Além disso, você tem também a nota de incenso, e segundo Paco Rabanne, são três tipos de incenso, sendo um um incenso cremoso. Eu não sei como é um incenso cremoso. Se você procurar no fragrante, que ele traz a ideia do olíbano, né? O olíbano é uma resina, então, que também é utilizada na sua queima para fazer incenso, né? Com a função de incenso. Então pode ser que esses incensos que ele fala na formulação tenha a ver com o olíbano, um trabalha mais da forma de resina, trazendo esse lado envolvente, balsâmico, e o outro trabalhando na forma seca. E na sua base, a gente traz madeira de sândalo e baunilha, né? Que é uma marca registrada aí de muitas fragrâncias de Paco Rabanne. Gente, vamos lá. Vamos borrifar essa fragrância e trazer todas as percepções sobre ela. Um detalhe. Ela tem essa imagem aqui, alegre, jovial, dessa robozinha de tudo mais, mas é uma fragrância que não é realmente o que aparenta ser no seu frasco. Porque é uma fragrância alegre e sedutora, mas não é uma fragrância juvenil. É uma fragrância já que tem um nível de maturidade. Ele acaba combinando muito bem juventude e alegria com uma certa maturidade, deixando essa fragrância, assim, super versátil e muito utilizável, assim, entre todas as idades. Mas vamos borrifar pra ter uma ideia. Eu já borrifei no outro braço. A fragrância já, pelo menos, uns 40 minutos, pra gente ter uma percepção da evolução. E aqui a gente começa tudo do zero. É, gente. Inicialmente, traz uma sensação bem gostosa da bergamota. E na primeira vez que eu testei na pele, eu não consegui perceber muito essa bergamota. Mas, sendo mencionado aqui, conversando com algumas pessoas, que se destacaram a bergamota, nessa primeira borrifada, você já recebe mesmo, de primeira, esse frescor cítrico da bergamota. Que, rapidamente, já vai ganhando aqui esses contornos da manga, tá? Ela aparece um pouquinho mais pra frente, mas eu sinto aqui essa bergamota com um toque frutado já da manga e a nota de jasmin com baunilha. Já vem tudo isso no início. Então, ele vem super tropical, super envolvente, com esse toque floral, e já com um toque baunilhado nesse primeiro momento. É... Se a gente for falar das frutas suculentas, fragrâncias sensacionais do mercado, como, por exemplo, erba pura, dizer de off, se destacam muito pela questão dessas frutas tropicais na saída, né? Tem sido muito utilizado na perfumaria recentemente, quando a gente quer trabalhar uma sensualidade mais gustativa, algo viciante, narcótico, que mexe com as papilas gustativas e dá aquela sensação mesmo de morder, de estar perto, igual mesmo uma fruta que você espreme nas mãos, assim. Traz uma sensação parecida. Esse jasmin que vem aqui nesse início, ele vai trazer um pouco mais de feminilidade e maturidade pra fragrância, combinando com a sensualidade da baunilha. Tem um lado resinoso já nesse início. Eu não consigo pegar uma... um incenso, assim, que traz uma característica bem envolvente. Eu sinto mais essa questão... Eu acho que até por isso que eles colocaram o Líbano no fragrânico. Porque eu sinto mais uma sensação resinosa, balsâmica, que acompanha com esse lado talcado do jasmin e esse lado frutado cítrico aqui, né? Misturou a suculência com esse lado de frescor nesse início. Então vem uma fragrância já super marcante, envolvente, opulenta e com essa alegria frutada. Essa é uma fragrância que não mostra grandes evoluções no passar do tempo. Aqui, mais ou menos, já está uns 40 minutos nesse braço a fragrância. E o que eu senti de grande diferença é a perda do lado cítrico, desse lado mais fresco dela, e esse lado mais excêntrico, frutado. Parece que a manga continua quase até o fim da fragrância. Deve ter sido uma dosagem bem interessante. Mas aqui eu começo a sentir mais do meio pra frente. Um pouco dessa manga menos picante, menos suculenta. Um pouco já do toque da baunilha, que se mantém quase a fragrância inteira. Esse jasmin também está com um pouco menos de força. E começa a vir toques amadeirados. Eu já sinto um pouco mais dessa influência amadeirada, que deixa a fragrância um pouco mais rústica. Tira um pouco daquele lado doce, envolvente, picante, tudo da saída, e fica uma fragrância um pouquinho mais calma. Mas ainda assim, uma fragrância com esse toque envolvente, das frutas, não parece ser... Parece ser uma construção que fica mais linear. Ela vai ter, claro, as notas mais voláteis vão se perder depois de 30 minutos, não tem jeito. Mas a estrutura do início, ela parece só perder uma coisinha ou outra e se mantém mais ou menos o tempo todo da fragrância. Se formos falar de ocasião, é uma fragrância que fica bem interessante agora pra uma sensualidade no verão. Então se você mora no Brasil, né, como a maioria de nós, e tá chegando agora as festas de fim de ano, novembro, dezembro, aquele calor, roupas mais alegres, divertidas, uma baladinha noturna, uma saída de happy hour, ele tem uma cara a mais de perfume tarde e noite. Lá do frutado cítrico, vai mexer com a alegria, a baunilha e o jasmin vão trazer uma elegância sensual, mas fica uma fragrância ali, navegando entre o jovem e o maduro. Fica no meio termo pra várias ocasiões. Então é uma fragrância, pra mim, sensual, mas com um bom nível de versatilidade e que você consegue utilizar, sim, no calor. Claro que no calor de 38, 40 graus, como a gente tem de vez em quando no Rio de Janeiro, controle as borrifadas, porque ele tem uma opulência, tem um lado seco na saída também, que isso também deve ser característica do incenso. Mas funciona muito bem. Super divertido, alegre, sensual, tudo isso que eu falei tem a cara de cidades litorâneas e, pra mim, trabalha muito bem sobre isso. Performance. Essa é uma fragrância que a gente já sabe que Paco Rabanne trabalha com performance de alta qualidade. Normalmente são fragrâncias de 9 a 10 horas na pele com facilidade. Eu ouvi relatos que essa fragrância é um pouco mais moderada. É uma fragrância que fica mais pra 7 horas, 8, mas trabalha mais ou menos nesse espaço. Foram comentários que eu tive agora. Eu gravei esse... Tô gravando esse vídeo aqui em outubro de 2022. Então, o pessoal que tava utilizando num período até mais ameno tava trazendo essas características. E sobre a projeção, tem uma projeção também absurda. Vai ficar ali entre 1 hora e meia e 2 horas projetando, trazendo uma difusão, assim, bem avantajada. E você tem que ter até cuidado nas borrifadas pra poder isso não ficar muito intenso no seu nariz. Então é isso, meus amigos. Querendo saber mais sobre essa fragrância, pode acessar worldfree.com.br que você encontra lá, FEM, e tem o meu cupom FL10 que vai te dar 10% de desconto. Ou, se você é do Rio de Janeiro, visite uma loja da World Free mais próxima que você vai encontrar essa fragrância, pode sentir na pele e fazer todos os testes que a gente, como apaixonados de perfumes, gostamos de fazer. Então é isso. Vou deixar mais vídeos aqui pra vocês continuarem no canal. Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho